E aí ver ver esses caras do tanto que tu quer te rolar que tu quer te rolar ele vai deixar ele só do tanto eu vou dar a roxa pra assino agora ver ele do tanto que vai ver quem puxa quem nu também quer ó esse cara que está do outro lado gostando da mãozinho ele ajudou ó Então, fica esperto com ele, não é ajudado. Pelo que eu percebi, eles estão em base em pé. Ele tem um base em pé, mas não sei se ele é possível. Passa o frente lá. 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 Vamos ao passo a passo. Agora vamos voltar para o jogo. Bojo!